O que você formou nessa sua estrada? Uns 237, quase 250. São meus concorrentes. São os concorrentes? Porque quem tem medo, quem tem medo não dá. É, exatamente. Como é bom você poder fazer uma pessoa feliz na vida. Então é muito importante. Eu vejo o Vítor Santos, uma pessoa linda, maravilhosa, porque ama São Miguel Paulista, tudo que faz é você no ar, né, trabalhando, constantemente, sem ganhar recursos de ninguém, um homem sério. Só que eu não gosto que mexa com ele, senão ele fica nervoso. Ele é bravo, porque tem que ser respeitado sim, São Pedro. Porque o senhor é um homem que larga a sua família, fica 24 anos suspendo de São Miguel Paulista. São Miguel Paulista, devendo as autoridades constituídas, devendo dar mais valor ao seu trabalho, que você é um homem sério, próprio, e amigo, e parceiro, e está aqui prestigiando esse evento do José da Lua no ar. E fora do ar também. Nós estamos agora com o novo prefeito, o Décio Matos, um jovem de 37 anos, que eu tive a felicidade de conhecê-lo com a equipe do José da Lua no ar. Só faltou o Vítor Santos, falta de contato. O Ribeiro aqui, nosso líder, presidente do grupo aqui. E vamos ao nosso... O Gil, está lá o Gil. O Gil do Trífulo de Música também. Daqui a pouquinho vai falar aqui ao vivo. Então, tá bom. E o Zé, acorda aí, fala aqui. Só para você saber, está aqui mandando um grande alô para você aqui, o Sérgio Gin. Sérgio Gin está mandando aqui, está falando que o Toninho do Jornal é uma enciclopédia viva de São Miguel Paulista. O Sérgio Gin, você conhece o Sérgio Gin, né? Meu amigo, meu irmãozão. É isso aí. Então, agora vamos falar aí sobre... Nós tivemos uma mudança aí na gestão do bairro, né? O Edson Marques, que estava aí há quase quatro anos, saiu da subprefeitura e chegou aí o novo subprefeito, né? Décio Fernando Bonteiro de Matos. A gente teve a oportunidade de almoçar junto com ele, né? E o que você achou desse novo subprefeito? Eu acho ele técnico, um sério, apesar de ser jovem, com 19 anos de carreira pública, tem uma noção, uma vivência grande dentro da prefeitura, nos trâmites, né? E ponderado, educado. Ele tem uma coisa importante, a educação. Em primeiro lugar, você tem que ter educação com os munícipes. Você ativa isso. O munícipe é o que paga ele lá para tomar, para atender a gente. E tem essa que o prefeito... É o que o prefeito trabalha muito. O subprefeito, mas lógico, com 23 mil reais por meio ou não sei quanto, um salário dele até certo trabalha. Entendeu? Então, ele está ali para atender, com carinho, a pessoa boa, alguns estão dando apoio para ele, incentivo, porque ser um geopolista é um bairro de coração, até para todos os segmentos, entendeu? Que chegam aqui. Então, a ele, boa sorte. Tem que mudar algumas coisinhas, tem. Tem que fazer uma vez por mês, uma reunião com a imprensa, para saber o que ela está fazendo, uma prestação de conta. Tem que arrumar lá o PABX da prefeitura, que não funciona, que é importante, que é alguma rede de comunicação que quer perguntar alguma coisa, não tem como chegar aí. E parabenizar a belíssima assessoria que tem, a Natália Mota, a Suílio Ferreira e a Sônia Piver, que são pessoas que realmente tratam com dignidade qualquer munícipe que chega ali. e desejar eles aqui em São Miguel não tem muito o que fazer. As enchentes, só Deus sabe, né? Nem prefeitura vai dar jeito nunca. Pode fazer parativamente alguma coisa. O que mais que tem? E manter as praças limpas, as ruas sem buraco, o jardim bonito, as guias pintadas, para dizer que tem uma guia ali, as galerias sempre limpas, né? E não tem muito o que fazer. E administrar e trazer projetos bons para São Miguel, através dos vereadores, né? Porque é a época agora dos vereadores fazer bom para São Miguel. É, para ver a eleição, todo mundo é bonzinho, todo mundo... Então, viu, Toninho, nós vamos aproveitar esse espaço aqui, uma vez por semana, a gente vamos trazer dois pré-candidatos aí, para a gente ver quais são as propostas desses caras aí, para a nossa região, né? Agora eu vou chamar aqui a... uma música, né? Só uma, só, Zé. Uma música. Viu, Zé? O importante aqui é ter a Vilma Lima, né? Que é o promoter, jornalista. A Neuza Pietro, que é diretora-geral jornal, uma das maiores comunicações nós temos, foi eleita jornalista pela pesquisa, é uma mulher de um talento fora de série, e brava, viu? E a Neuza foi jornalista destaque. E ele foi do chato, chatinha, para comer... A Neuza foi jornalista destaque, né? A que foi mais votada, né? E brava, hein, Matheus? Parabéns aí, Matheus, o diretor-geral da rádio aqui, Matheus, em quanto? Dando 18, Matheus? 18 aninhos. Tivemos lá no aniversário do Ribeiro, né? Família bonita, né? E parabenizar esse mestre da comunicação, esse homem simples que conquistou um espaço muito importante da comunicação, através da área comunitária. E desejar você, vitalmente, agradecer esse livro bonito que você fez, a sua participação, o apoio da Associação Comercial, que brevemente, São Miguel merece um desse, e eu sei que você é mais samiguelense que muitos. E vamos lá. Vamos lá. Então vamos chamar aqui... ...